Mas eu queria saber do professor Ricardo Cabral. Cabral, olha só, nós estamos com uma situação meio complicada aqui nesse mundo, porque, você vê, há uma má vontade do Congresso americano de liberar dinheiro para a Ucrânia. A gente já percebeu isso aí, está na cara, né? Parece que até março, me corrijam se eu estiver errado, parece que até março isso não deve se alterar, deve ter uma outra tentativa em março. Eu acredito que a má vontade vai piorar, né? É engraçado que eu tinha feito um vídeo, há uns seis meses atrás, falando do final da guerra do Vietnã, que acabou dessa mesma forma. O Gerald Ford pediu um cheque, o Congresso falou, não vou dar, e aí acabou a guerra. Mas eu queria ver a tua opinião. A Ucrânia consegue tocar essa guerra sem dinheiro? Uma coisa interessante, uma coisa interessante, Rodson, é que o Biden era um jovem deputado e azucrinou o Nixon o que ele pôde para tirar dinheiro, para ele fazer a parte dos comitês. E depois, no Gerald Ford, ele simplesmente conseguiu boicotar, e você tem razão, a guerra acabou por causa disso. Depois não se sabe por que ele foi cooptado, ele passou a ser um lobista da indústria de armamento, fazendo viagens internacionais, até às vezes atuando como caixeiro viajante. E nesse momento, o Congresso, o morte do Congresso, pelo menos os republicanos, eles estão muito influenciados pelas falas do Trump. O Trump já definiu, olha, essa guerra da Ucrânia não nos interessa, não é assim que nós vamos resolver. quando eu assumir, eu vou resolver isso com o Putin. E ele já falou coisa semelhante com o Israel. O gerro dele, o Jared Kushner, tem projetos, tem planos, e o que os democratas estão fazendo, eles chamam os democratas de incompetentes. Só para você ver como é que está a situação, Robson, lá no Congresso circulou informações que o Biden está se retirando, quer se retirar do Iraque e da Síria. O mundo veio abaixo. Meus comentaristas, dizendo que isso é loucura, chamaram ele de senil e o caramba. No Congresso, a má vontade se dá, no caso da Ucrânia, vamos aqui no caso específico da Ucrânia. Temos a questão da corrupção. As cifras mais modestas falam de em torno de um bilhão de dólares perdidos. Não se sabe o destino. Para colocar, no caso da ajuda, isso é um impedimento legal. Como você não sabe para onde o recurso foi, quais as armas que foram enviadas e quais foram os destinos, isso já impediria, de qualquer forma, o envio de recursos. A outra coisa, então, o Congresso americano, acredito, devido à posição do seu candidato, o candidato republicano, eles não vão retroceder nisso. Com relação à Europa, a Europa também está dividida. Aqui, saiu os dados, a Alemanha em recessão, a Inglaterra em recessão, a dívida pública aumentando, e eles precisam, e aí teve a fala do Schultz, nós vamos mandar mísseis, vamos mandar blindados, o parlamento falou, não vai não. E denegou a medida, não aprovou a medida, eles não vão mandar nada. A Ursula Linden, né, está vendo uma fórmula para mandar dinheiro da Ucrânia extra-samentária, a partir das reservas. Isso é ilegal. E um deputado, agora não me lembro de onde é o deputado, falou, isso vai implodir a União Europeia, e começou a ser discutido na Alemanha, o Dorsix. Aí eu falei, Dorsix? Aí eu falei, pô, Dorsix, deve ser Brexit, que o cara quis dizer, aí eu fui lá olhar, né, você não vai, ainda bem que você está sentado, todo mundo sentado aí, mas começaram a ventilar propostas do tipo, vamos sair da União Europeia. A Alemanha não vai sair da União Europeia. Se ela sair da França, aí acabou. Lembro também que o Macron disse que ia mandar mísseis MDA, ia fazer acontecer, e até agora ficaram muito na conversa. A Ucrânia é um país falido. Só o que ela contraiu de dívida, ela tem dívida aí para pagar nos próximos 30 anos. É essa situação. A Ucrânia não tem condições de tocar essa guerra sozinha. Não tem. E digo mais, não tem condições, inclusive, que a população já tem uma, o Rodolfo acompanha isso até mais de perto do que eu, já existe uma maioria que é favorável a um entendimento com a Rússia. E como eu falei no início da minha fala, vários deputados, vários políticos europeus colocaram, olha, entra no acordo antes que você perca todo o leste. E um colega saiu também e falou aqui a especulação que o perigo é tanto que eles querem tirar a capital de Kiev para Lovov, Loviv. Eles mudaram tudo. Lovov. É, mas o certo é Lovov, que era até polonês, não era nem, mas tudo bem. Vamos lá. Essa é a questão política. Onde é que eles vão conseguir dinheiro? Onde é que eles vão conseguir apoio? Se eles não têm base popular e não têm base, a base política está se estreitando cada vez mais. o que é que eles vão o que é que eles vão Obrigado.